A deputada federal Carla Zambelli do PR de São Paulo foi condenada a pagar 20 mil por danos morais a Mano Goés, autor da música Mila. Ela também foi condenada por danos patrimoniais a editora da música Malu Edições, mas este valor desta indenização ainda será calculado pela justiça. Tudo começou um ano atrás quando a deputada filmou Detinho cantando Mila em um ato pró-Bolsonaro no dia 1º de maio de 2021 e publicou no Youtube. O autor da música Mano Goés não autorizou o uso político da canção e notificou a deputada. Ela não retirou o vídeo e ele a processou. Carla Zambelli pode recorrer à sentença dada pelo juiz Érico Rodrigues Vieira da 3ª Vara Civil de Salvador, Bahia. Carla Zambelli